Mas olha ela, só para a minha chânia aqui, ó, puxou, 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 virou, isso daqui, eu preciso treinar isso, por isso que a gente tem um treinamento específico, é lá de um movimento anterior que eu treino, eu puxar o meu corpo, então, e também outra coisa, gente, vocês precisam de fortalecimento de lombar, tá, porque esse movimento aqui, ele exige muito também da lombar, então, vários movimentos anteriores que a gente precisa treinar, tá, quando eu vou puxar, então, quando eu estou lá no meu superman, eu vou puxar o meu braço para trás, ó, para trás, tá, a gente tem outras que é entrar na lua crescente, eu puxo para frente, para fazer a lua crescente, Mas esse daqui, eu puxo para trás, para a minha mão de fora vir no alto, aí, eu realizo a pegada do braço de baixo, uma four arm grip, ó, esse daqui, porque daí eu seguro e viro para a minha barra, então, meu braço de cima puxa, e esse também vai empurrar e puxar também, para a gente conseguir virar, a minha perna, ela tem que descer um pouquinho, então, as pernas, ela tem que descer, porque senão eu não consigo puxar. Então, aqui, ó, puxa, 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 segurou, arrumou, virou, beleza?